496 quilômetros de chão Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Se o Palmeiras quer ser campeão da Copa do Brasil Tem que passar por Uberaba Pelo time e pela cidade A viagem de 6 horas pelos 496 quilômetros de São Paulo Até lá foi encarada no mais tradicional estilo De ônibus Cansado ou não O Palmeiras tem que estar pronto para entrar em campo Nesta quarta-feira Kleber volta de lesão O Marcos da Assunção está com o pé calibrado A partida terá também um gostinho a mais para o goleiro Deola Será o jogo de número 50 dele com a camisa do Verdão Visto como a sombra e o reserva de Marcos Deola quer mais É uma marca pequena por enquanto Eu acho que poucos jogos ainda pelo tanto de tempo que eu tenho no clube Mas eu fico feliz de poder alcançar essa marca E tomara que eu consiga fazer umas 10 vezes isso Mais até Para provar que está preparado pelo que veio pela frente Deola tenta desvendar o mistério chamado Uberaba A gente sabe um pouco da equipe do Uberaba Lógico que a gente não sabe o que gostaria Por não estar exposto no cenário nacional Mas a gente sabe deles Eles acabaram de perder o treinador Acabaram de demitir o treinador Estão em oitavo no campeonato Então é uma equipe que se a gente entrar menosprezando Vai dar trabalho para a gente É desse jeito que o Palmeiras mantém o sonho De levantar a taça da Copa do Brasil Com a esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Alcançando o primeiro lugar